Presidente, olha só, eu vim aqui, já estou vindo quase todos os dias, vim aqui pedir para o senhor como mãe, preciso voltar a trabalhar, entendeu? Não tem condições da gente viver nessa situação, não tenho, vai faltar coisa para os meus filhos dentro da minha casa, estou aqui pedindo para o senhor, põe esses militares na rua, põe para esse governador, já decretou de novo mais um mês sem aula, sem nada, não tem condições da gente viver desse jeito, e eu vim aqui pedir, não é por mim, por milhões e milhares de pessoas que estão sentindo, que estão na necessidade de ter condições, Presidente, de trabalho, eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar a minha vida normal. Não precisamos sair, nós queremos trabalhar, isso é vagabundo, e eu sou mãe de família, governadores da pátria, tenho meus filhos, aqui são meus filhos, acordei cedo, vim ontem, estou aqui hoje, e vim pedir para o senhor, sabe, por milhares e milhares de pessoas, porque a imprensa não ajuda a gente, a imprensa faz é acabar com a nossa vida, isso não sabe, porque eles não passam necessidade, eles estão aí só para falar mentira, para acabar com a vida do povo, e não sabe a necessidade de cada um, e eu estou aqui pedindo para o senhor, com todo o meu coração, Presidente, não é por mim, porque eu tento, eu fiz um grupo pequeno, para ir às ruas pedindo, as pessoas não vão, as pessoas reclamam, ficam postando, posta um, posta outro, mas ninguém tem coragem de ir às ruas mesmo, de verdade, falar, eu quero isso, pelo meu país, pela minha vida, ninguém faz isso, já entendeu? Então assim, é difícil para o senhor, porque só tem gente para derrubar, mas o senhor tem o povo, e eu faço parte dele, e eu faço parte dele, e aí vai faltar tudo na minha vida, como é que eu vou fazer? Eu vou depender de 600 reais do governo, eu não quero dinheiro do governo, eu quero voltar minha vida, eu quero voltar minha vida normal, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero minha vida normal, eu quero liberdade, o povo quer liberdade, e esses governadores, eles querem o que? Todo mundo tem a casa deles, tem o dinheiro deles, e eu não tenho nada, a gente tem o senhor, é isso que a gente tem, o senhor, é por isso que eu estou aqui, Presidente, Acordo sendo, não durmo, preocupada com a minha vida, e milhares de pessoas estão assim, a loja americana está aberta, o camelô não pode abrir, por quê? Por que que a loja americana pode abrir, o camelô não pode abrir? O que que está acontecendo com a gente? Por que que querem derrubar o senhor? Porque sabe que o senhor quer o bem da gente. É verdade. É isso, Presidente, a gente está junto. Estamos com o senhor, eu peço para o senhor, pelos meus filhos, por toda a nação, por esses que não podem estar aqui nesse momento, eu peço por todos, não fala nada para essa imprensa, Presidente. Age pela gente, age pela gente, que a gente está com o senhor, não é ideologia. Pode ter certeza que o senhor fala por milhões de pessoas. Aê! Graças a Deus, Presidente, Graças a Deus. Aê!